Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre os 5 principais sistemas de defesa antiaérea de longo alcance. De acordo com a minha humilde opinião, lógico que existem outras opções de gosto, mas esses 5 sistemas, na minha opinião, seriam muito bons para o Brasil, reconhecendo logicamente que alguns são quase impossíveis o Brasil adquirir, outros basta uma boa negociação. Nesse vídeo eu estou fazendo a pedido de alguns inscritos, entre eles o Sr. Luciano P. Vergara, Robson Faria, Fábio Augusto e Marcelo Valentim. Obrigado pela sugestão. Vamos ao que eu considero como o quinto colocado. É o Hong QI-9, o HQ-9. Este é um sistema antiaéreo de longo alcance chinês. Ele é um sistema de defesa antiaérea capaz de interceptar uma variedade de aeronaves, incluindo helicópteros, veículos aéreos não tripulados, aeronaves, mísseis de cruzeiros, mísseis à terra, bombas guiadas e mísseis balísticos de médio e longo alcance. O HQ-9 emprega mísseis de dois estágios com controle de vetoração, com alcance máximo de 125 km contra aeronaves e 15 a 25 km contra mísseis de cruzeiros e balísticos, com capacidade de atingir aeronaves a uma altitude máxima de 27 km. O HQ-9 é o mais avançado sistema da terceira geração de sistemas de defesa antiaéreo chinês e é caracterizado pela alta eficácia de combate em um ambiente de interferência complexo, incluindo o uso massivo pelos inimigos de vários meios de ataque aéreo. 4º colocado é o sistema de defesa antiaéreo norte-americano Patriot. O Sam Patriot foi projetado para proteger grandes centros administrativos industriais, assim como bases navais e aéreas de todos os meios de ataque aéreos existentes diante das fortes contramedidas eletrônicas do inimigo. O sistema é capaz de detectar e identificar simultaneamente mais de 100 alvos aéreos, rastreando continuamente 8 deles e preparando dados iniciais para disparar, lançar e apontar até 3 mísseis para cada alvo. O seu desenvolvimento começou em 1963 para substituir o sistema de defesa antiaéreo da geração anterior, depois de vários testes foi adotado pelo exército americano no ano de 1982. A bateria antiaérea inclui 4 ou 8 lançadores com 4 mísseis cada. O Sam Patriot tem alta capacidade de combate e está em serviço com os Estados Unidos e é visto como um sistema promissor para equipar forças armadas de outros países da OTAN. Ele tem um alcance de cerca de 170 km e uma altitude máxima de 24 km. O dispositivo está equipado com um míssil que mede aproximadamente 5 metros e pesa 700 kg. 3ª posição. Aster 30 Samp-T. O complexo Samp-T, também conhecido como sistema Euro-Sairland, foi projetado para defesa antiaérea de unidades mecanizadas e tropas em marcha, bem como defesa antiaérea de importantes objetos estacionários de um ataque maciço de uma ampla classe de alvos aéreos, desde mísseis estáticos, todos os tipos de aeronaves e vários veículos aéreos não tripulados em todas as condições meteorológicas, quando o inimigo usa várias interferências de alta intensidade. O desenvolvedor e fabricante do sistema é o consórcio europeu Euro-San. O consórcio é formado pela Aero-Espaciale, Alenia e Thompson-CSF. Uma das características do sistema Samp-T é que ele é modular, para tanto existe o módulo naval, que é denominado como SA-M, P-A-A-M-S, podendo ser configurado para equipar navios navais da França e da Itália. Os meios de destruição utilizados em todos os módulos, tanto os baseados no mar quanto os em terra, são os mísseis guiados antiaéreos unificados do SAM, da família Aster. O Aster-30 Samp-T pode enganjar aeronaves a uma distância de até 120 km. Cada veículo lançador contém 30 mísseis. Dois lançadores podem disparar dois mísseis simultaneamente a cada 0,5 segundos, dando ao sistema uma alta cadência de tiro. Para rastreamento de vigilância e orientação dos mísseis, o Aster-30 Samp-T emprega uma versão atualizada do radar, que é um radar de matiz faseada 3D. Esse sistema é extremamente eficaz contra aeronaves de alta velocidade, incluindo mísseis balísticos táticos, aeronaves de combate com mísseis de cruzeiro e veículos aéreos de combate não tripulados. Segunda posição. Na segunda posição, nós temos o israelense David Slim, também conhecido anteriormente como Magic Wand. O nome David Slim, na tradução literal, significa estilingue de Davi, uma referência à história bíblica de Davi e Golias, onde o menino Davi vence o adversário do povo de Israel usando uma funda e uma pedra. É um sistema de defesa israelense desenvolvido em conjunto pela impunsa de defesa israelense Rafael de Van System e pela impunsa americana Rachel, projetado para interceptar aeronaves inimigas, veículos aéreos não tripulados, mísseis balísticos táticos de médio e longo alcance, mísseis de cruzeiros lançados a distância entre 40 a 300 quilômetros. O sistema David Slim destina-se a substituir os MIM-23 Hawk e o Patriot no arsenal de Israel. O sistema foi projetado para interceptar uma nova geração de mísseis balísticos táticos que voam a baixa altitude, como o russo Skander e o chinês DF-15. Ele usa o radar de rastreamento ELTA ELM-2084 e um radar de varredura eletrônica ativa e outro radar multimodo. O míssil interceptor utilizado tem vários estágios e consiste em um motor de foguete impulsionado de combustível sólido, seguido por um veículo de interferência assimétrica com mecanismo de direção avançado para supermanobrabilidade durante o estágio de interferência. O motor de três pulsos fornece aceleração e manobrabilidade adicionais na fase terminal. O David Slim foi projetado para fortalecer o segundo nível de camada do sistema de defesa antiaéreo de Israel, que é composto por multi-camadas. Também faz parte desses níveis de camada o Iron-2, o Iron-3, o Iron-Dome, o Barak-8 e o Iron-Beam. Primeira posição. Na primeira posição eu não poderia deixar de colocar o sistema russo. Nesse vídeo eu estou analisando alguns modelos que o Brasil poderia adquirir. Então eu resolvi colocar no top 5 apenas o S-400 Triunf. O S-400 Triunf anteriormente era conhecido como S-300 PMU-3. É um sistema de armas antiaérea desenvolvido na década de 90 na Rússia pela Almaz Central Design Bureau como parte da modernização da família S-300. Em serviço com as Forças Armadas da Federação Russa desde 2007, o S-400 usa 4 mísseis para completar o seu kit de defesa. O 40N6 de muito longo alcance, ele pode interceptar alvos em até 400 km. O 48N6 de longo alcance, pode interceptar em até 250 km. O de médio alcance, o 9M96E-2 com até 120 km e o 9M96E de curto alcance para interceptar até 40 km. O S-400 foi descrito pelo Deconomis em 2017 como um dos melhores sistemas de defesa antiaérea atualmente fabricado no mundo. Um sistema, contendo até 8 divisões, pode controlar até 72 lançadores com o máximo de 384 mísseis. Os mísseis são lançados usando o sistema de gás do tubo de lançamento, que faz com que ele atinja uma altura de 30 metros no ar, para então o motor do foguete ser acionado em direção ao alvo. O sistema pode engajar aeronaves, aeronaves não tripuladas, mísseis de cruzeiros, mísseis balísticos em fase terminal e pode atingir uma altura máxima de 56 km. Muito bem amigos, o que vocês acharam dessas 5 opções? Na opinião de vocês, qual seria o seu top 5? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar.